Aqui na vedete do Seridó, na cidade de Acari, está sendo comemorada a festa de Nossa Senhora da Guia. Hoje com o pavilhão cultural, com o circuito musical tocando e muita gente no meio da rua comemorando e confraternizando. Acari é diferenciado, circuito é circuito e assim o pavilhão está a sucesso, maravilhoso. Estou com os meus amigos ali, todo mundo está curtindo, de montão esse. Recomendando o pavilhão para todo mundo. Está ótimo. Eu venho para Acari e amanhã tem mais. E andando um pouquinho mais aqui pelo pavilhão de Acari, nós encontramos a Angélica. Angélica, você é daqui de Acari, não é isso? Isso, sou daqui sim. Aproveitando a festa, reencontrando o pessoal, que é muito bom. Muita gente de fora voltando, os acarienses ausentes. E esse é um momento de grande energia. Então a gente está aproveitando, curtindo muito, saindo de casa mais, aproveitando bem mais. E a festa está maravilhosa, eu convido a todos a participar porque é inesquecível. E amanhã será muito melhor. Assim está meu coração Diz que você se foi em casa do dia Meu povo é só de emoção Por onde você me manda Quem não me chama está do céu Não me manda Não me manda Não me manda Não me manda Pedir e beber a multidão Porque tudo é pergunte Meu Deus Não me manda Não me manda A boca Esolve a salida Nem dá De tudo o que passou Valeu te abraçar